Hoje eu vou jogar esse hobby no Roblox, onde a gente tem um narizão, gente, não é um nariz à toa, ele é um nariz funcional, porque a gente vai precisar dele pra passar o parkour. E, gente, dá até pra personalizar aqui, ó, dá pra colocar um chapéu. Ó, tem um cabelinho também. Eu coloquei esse aqui mesmo de raposa, gente, porque foi o que eu achei mais bonitinho. E tem vários inscritos aqui comigo, então bora lá, galera, passar aqui esse parkour. Estamos em isso, estamos no fácil. Mas lá na frente as coisas vão ficar complicadas, ainda mais pra eu que agora tenho esse narizão. Gente, isso aqui é um quadrado, basicamente, não é nem um nariz. Eu não sei quantas fases são, mas eu quero ir o mais longe possível, então bora lá, gente. Acho que é a partir ali do verde que realmente começa o hobby, né, porque aqui, ó, é só um treinamento, um treinamento. Eu quero ver em que momento eu vou precisar usar o meu nariz. E como é que isso aqui vai funcionar, porque eu não tô imaginando como é que vai ser. Ou ele vai me atrapalhar, ou ele vai me ajudar. Ah, olha só. Vou tentar até cortar caminho. Aquelas mentiras, deixa eu ver, vai que eu não pego o checkpoint, é melhor eu passar. Vamos lá. Gente, então, se eu cair, ele me assegura. Esse é um ponto bom. Um ponto bom de ter o narigão aqui. Mas? Ele pode atrapalhar de a gente passar em algumas fases, não sei. Bora lá, o pessoal tá vindo, o pessoal tá vindo. Nossa, socorro. Oxi. Ah. Tem que ter cuidado aqui, ó. Tem um negócio. Oxi, caí de novo. O negócio é aqui no meio, tá? Beleza. Na taxa narigão passando. Gente, é cada hobby que surge no Roblox, que cada dia mais eu fico, tipo, não é possível. Que foi criado isso. E agora? Como é que eu vou passar? Era sobre isso que eu estava falando, gente. Do nosso narigão atrapalhar. Mas, aqui no caso... Nossa, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou ter que ir por aqui. Ok, já parei aqui. Gente, meu Deus. Socorro. É um pouco complicado, mas eu acho que vai dar certo. Eu acho que vou ter que ficar indo de um lado pro outro, ó. Já deu certo. Deu boa. Passei. Gente, eu tô achando fácil. É porque a gente tá no fácil, né? No difícil, eu quero ver como é que vai ser passar com isso aqui. Nossa, eu não consigo voltar da onde eu parei, gente. Eu fico um pouco agoniada. Porque eu queria, tipo, voltar ali e fazer pelo mesmo lado, sabe? Que eu pulei. Mas não dá. Ele manda eu ir pelo outro lado. Agora eu reparei que isso é um costume meu. Eu sempre que continuar pelo lado que eu fui. Mas é que é muito mais rápido. Ó, aqui, ó. Já me bananei. Já me nariguei. Melhor termo. Me nariguei. Eita, meu Deus, socorro. Vou cair. Tá por aqui. Gente, essa fase de parede tá me dando muita agonia. Mas eu acho que eu vou passar. Boa. Aqui, passei. Já estou na fase 19. Será que são quantas? Será que são umas 50? Vamos tentar chegar lá, gente. Eu quero chegar, pelo menos, no difícil. No difícil laranja. Será que eu chego lá? Ó, agora as coisas vão complicar. Tomara que o pessoal consiga comprar. Ixi, o povo travou nas paredes já. Os inscritos travaram na parede. Ai, gente, eu queria que todos conseguissem passar. Mas é difícil mesmo. Ó, mas o segredo, caso vocês forem jogar esse jogo, é só ir seguindo o fluxo aqui. Se você cair... Não se preocupe, você tem um nariz que vai te assegurar. E é isso. Ai, sobrevivi. Vamos lá, galera. Eu parando o vídeo pra espirrar. Eu odeio primavera, porque eu tenho renite. E a primavera é inimiga de quem tem renite, né? Porque você fica espirrando 24 horas. Ai, meu Deus, caí. Caí, caí, caído. Gente, minha orelha aqui tá caindo também. Socorro. Ai, ai, ai. Ok. Será que tem alguém chegando? O pessoal tá começando a passar lá. Eu vou indo na frente pra eu explorar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou confiar no meu nariz que ele vai me assegurar. Confie nos seus narizes. Nos seus narizes. Ok. Gente, acho que eu tô meio doida hoje. Ponto de verificação. Tá tão engraçado como ele chama o checkpoint. Tipo... Ponto de verificação. Acho muito chique, ó. Pra que é checkpoint se temos o ponto de verificação? Muito mais chique. Gente, eu não tô enxergando nada por causa desse nariz. Tá cobrindo toda a minha visão. Socorro. Chegamos no difícil. Chegamos no difícil. Eu quero chegar no desafiador agora. Se eu não morrer. Mas assim, tá difícil, mas tá... Calma. Mas tá médio. Eu ia falar, sendo que eu acabei de morrer. Calma. É só ter paciência. Cuidado com o nariz aqui, né? Na passada. Senão, meu nariz vai me atrapalhar. Ok. Que isso? Oxê. Que negócio estranho. A gente parece que afunda. Ah, ele é meio que uma trava. Ó. Uou. Boa, passei. Ixi, e agora? Como é que vai funcionar isso aqui, galera? Eu vou ter que pular em cima e ele vai me deixar andar sozinho, será? Vamos descobrir. É, eu vou ter que ficar atrapalhada aqui. Gente, que negócio estranho. Meu Deus. Cadê o pessoal? O pessoal tá chegando ali no difícil. Boa. Ui. Não. Nossa. Mentira, que eu vou ter que esperar tudo de novo. Eu não tenho um pulo. Não, não dá pra pular. Gente, agora? Se eu pular muito em cima da... Oxê. Ui. Vai, Natasha, grudando esse negócio. Eu não sei se eu pulo bem antes ou bem em cima da hora. Porque eu tô com medo de dar problema por causa do meu nariz. Aqui, deu certo. Deu boa, deu boa, deu boa, deu boa. Aqui, ó, gente. Vamos pulando e narigando. Ó, eu fiz um corta caminho, gente. Foi sem querer, mas deu certo. Então, vamos lá. Eu estou no 35. Eu quero ver se eu chego no 50. Nossa, morri. Aqui tá ficando realmente mais difícil. Mas é só fingir que você tá num parkour normal. Entendeu, galera? Você finge que tá num parkour normal e dá tudo certo. Aqui, boa. Passei. Gente, eu não tô entendendo o conceito disso aqui. De a gente ficar grudada no bloco. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Tá, aqui, ó. Olha, me dá muita agonia. Ele não para. Acho que é por causa do nariz mesmo, gente. Por nariz ir meio que travando. E a gente conseguir passar. Será que se o nosso nariz encostar, a gente morre? Ou será que esse negócio só encosta... Eu acho que eu descobri, gente. Esse negócio só encosta o nariz, ó. Agora faz todo sentido. Porque quando eu pulo muito pra frente, ele dá como se eu não tivesse encostado. Então, isso aqui, na verdade, é o parkour que o meu nariz tá fazendo e não eu. Passada, gente. Chocada com essa informação que eu descobri. Nossa, eu pensei que era o meu corpinho mesmo que tava grudando. Mas pelo visto, não. Ai, meu Deus. Que negócio estranho morrer. É, eu vou ter que ir olhando pra frente. Porque se eu olhar pro lado, vai dar ruim. Ui, meu Deus, gente. Eu não tô enxergando nada. Chegamos no difícil, que é o difícil vermelho. Vamos lá tentar chegar no desafiador. Aqui eu posso pisar? Não. É, eu vou ter que ir com o meu nariz. Ó, aqui tá fácil, ó, gente. Tá na difícil. Aqui é o... Aí valeu e morro. Aqui a gente afunda e sobe. Afunda e sobe. Afunda e sobe. Vamos lá. Ó, gente, tô achando até mais fácil do que tava antes aqui. Só tem que ter cuidado pra não encostar sem querer no negócio que mata ali. Ok, escadinha, escadinha. Será que tem alguém perto de mim? Nossa, eu caí, eu nem vi. Será que tem alguém perto de mim? Ah, não. O pessoal tá tudo lá no trinta e poucos. Vamos lá, pessoal. Sei que vocês conseguem. Uuuu. Aqui, ó, tem que ter cuidado que ali na frente tem um negócio que mata. Uuuu. Passei, passei. Nossa, aqui, eu girei que aqui era um negócio que dava pra encostar, mas não era. Uuuu. Deixa eu vir pro ladinho. E agora eu vou me ajeitar pra pular. E foi. Foi, 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 foi. E agora, gente? Xiii. Ah, tá. Aqui é normal, né? Tá, eu vou tentar ir com o shift que parece ser mais fácil. Nossa, esse aqui vai ser difícil. Esse aqui vai ser difícil. Ou não, né? Uuuu. E Uuuu. Ó, com o shift tá bem mais fácil. Ok. Deu boa. Aqui, mais paredes. O criador desse mapa gosta de parede, né? Porque não é possível. Toda fase que... Ele bota uma parede. Mentira que eu voltei aqui atrás. Ah, não, gente. Tem que passar tudo de novo. Vamos lá, vamos ficar na paz. Nossa, gente. Aqui tá ficando difícil mesmo. Eu só queria chegar nos 50, chegar no desafiador. Mas tá difícil. Também com esse nariz gigante aqui que eu tô? Tem hora que ele ajuda. Tem hora que ele me dificulta as coisas. Eu tenho que pular bem no cantinho aqui, ó. Porque senão eu vou bater na parede. Uhuuu. Agora chegamos na outra parede. Ai, meu Deus do céu, galera. Se isso aqui não é difícil, eu não sei o que é. Vai, narizão. Última. Ai, checkpoint. Finalmente, checkpoint. Não é o checkpoint. Gente, tem quantas paredes até o checkpoint. Mentira, galera. Mentira que é tudo isso de parede. Vamos lá. Vamos manter o foco. O foco. Quase que eu caí. Que eu vou chegar. Eu vou chegar em algum lugar, galera. Uhuuu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Uhuuu. Ok. Checkpoint. Nossa, quase que eu caí. Meu coração. Nossa, agora realmente ficou difícil, gente. Porque tudo isso de parede sem checkpoint. E o criador foi lá e colocou mais parede. Ele ficou sem criatividade, colocou mais parede. Por que não paredes, né? Nossa, agora que eu fui ver que ali era um negócio que mata. Mas eu caí. Caí de lerda. Parabéns, Natasha. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aqui. Bora lá, galera, que eu quero chegar nos 50. Eu não desisto tão fácil, não. Eu não desisto tão fácil, não. Ui. Aqui. E aqui foi pronto. Deu boa esse aqui. Nossa, a gente não aguentava mais essas paredes. Chega de parede. Nossa. E agora? Tem que vir pra cá. E vou ter que vir pra cá. Nossa, tem que ser muito rápido. Tem que ser muito rápido. Nossa. Mas com shift tá indo muito mais fácil. Aqui. E boa. Nossa, mentira que ele fez isso. Mentira que o criador deste mapa fez isso. E agora, galera? Calma. Nossa, eu vou ter que fazer aquilo que eu tava fazendo lá no início do mapa. Só que versão mais difícil. Nossa, gente. Pra grudar o nariz ali vai ser difícil. Uou. Nossa, tá muito engraçado isso aqui. Melhor deve ser os instintos que assistem na sala, né? Deus parece. O que essa menina tá falando que tá difícil de passar com o nariz? É o lobby de nariz. A coisa mais diferente que eu já joguei no Roblox inteiro. Calma. Aqui. Nossa, gente. Esse aqui tá impossível. Como é que eu fiz aquilo aquela hora? Eu fui bem de lado, assim, né? Ah, pera, 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 pera. Calma. Ó. Ah, esqueci que é só o nariz que gruda nisso aqui também. Gente, não é possível. Eu vou sentir, Pitty, pra ver se me ajuda alguma coisa. Aqui. Gente, não vai. Não vai, que ódio. Calma. Eu faltava duas pra eu chegar na 50. Não, e pior que se eu passar essa primeira aqui, eu tenho que passar o resto. Calma, eu vou colocar o negócio. Oxi, eu vim parar aqui atrás. Vou colocar a câmera. Ele não tá alcançando. Não é possível. Gente, aqui, alcancei. Finalmente. E eu caí. Nossa, que fase difícil. Nossa, essa faz impossível. Isso que a gente não tá no desafiador ainda. Aqui. Uou, não. Não, 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 não. Não, não é possível. Tô me irritando. Estou me irritando. Eu não consigo nem subir aqui no meu primeiro. Gente, eu vou pular esse estágio. Não é possível. Eu desisto. Eu falei que eu não desisto tão fácil, mas eu desisto. Eu vou pular esse aqui. A gente vai passar o 49. E a gente vai chegar no 50. Mentira que é mais. Ai, gente. O jogo olha pra mim e diz. Natasha, você vai passar sim. Eu digo, eu não vou passar não. Aqui. Ai, gente. É impossível isso aqui. Meu Deus. Quem que inventou isso? Desculpa, jogo, por ter chamado você de não criativo. Mas nessa você se superou. Ai, galera. O que que ia ser a próxima? Ia ser mais uma leva de parede dessas. Não é possível. Se eu conseguisse passar, pelo menos pro outro lado, mas eu não consigo. Gente, eu desisto disso aqui. Essa fase é impossível de passar. Vocês estão vendo o meu sofrimento. Cansei do narigão. O pessoal já tá chegando aqui, mas olha, tá muito difícil mesmo. Então, ó, deixa o desafio pra vocês, mas eu cheguei na 49. A 50 é igualzinha a 49. Então, não tem nem graça eu passar, entendeu? Mas, pessoal, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, usar o Star Code Panda quando for comprar Robux ou Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da Techa Panda. A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da caixa traço panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí